Após vencer duas partidas consecutivas pela primeira vez nessa Série B, a Ponte busca mais um triunfo para ficar ainda mais próxima da parte de cima da tabela. Neste sábado, a Macaque enfrenta o vice-lanterna Havaí fora de casa. Mas apesar do mau momento da equipe catarinense, o elenco da Alvinegra sabe da dificuldade que vai encontrar jogando na ressacada. E eu acho que é isso, vai ser um grande jogo, eles também estão lá embaixo, vão querer buscar jogo. Vão estar dentro de casa, vão querer propor jogo. E a gente tem que ser esperto, tem que jogar no erro, aproveitar essa oportunidade que tiver e trazer os três pontos para casa, que é o que a gente almeja. Além de Mailton, que vem acumulando boas atuações, o técnico Felipe Moreira também vai ter à disposição os dois reforços anunciados nessa semana. Os atacantes André e Igor Torres já estão regularizados no BID e ficam no banco de reservas. Estou um garoto, por mais que não tenha jogado tantos jogos no último mês aí, me sinto bem. Claro que não estou 100%, mas não estou 100% fisicamente, mas estou 100% disposto a ajudar. Então, já estou indo para esse próximo jogo agora já. E aí a ideia é ganhando minutagem para ir melhorando dia a dia e daqui a uns dois, três jogos está 100%. Eu acredito que amanhã eu já esteja pronto e eu já estou à disposição. E a Ponte Preta em si, todos os funcionários podem contar comigo que eu já estou pronto para estar ajudando a Ponte Preta. Disputando a Série B pela primeira vez na carreira, André se diz pronto e motivado para esse novo desafio. Realmente é minha primeira Série B, mas a escolha da Ponte vem exatamente por isso, pela história que tem esse clube, a grandeza que tem. Por mais que esteja na Série B, é um clube que merece estar na Série A. Então, por isso é minha escolha, vou tentar ajudar a botar a Ponte na Série A de novo. Em relação à última partida, Felipe Moreira deve realizar duas mudanças. Após cumprir suspensão, Matheus Silva e Arthur retornam à equipe titular. Já os meias Elvis e Leonardo e os atacantes Gé e Pablo Diego continuam no departamento médico. Com isso, uma provável macaca vem a campo com Kaique França no gol. O Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa. Felipe Amaral, Ramon e Matheus Jesus no meio campo. E no ataque, Tales, Dudu e Eliel. Com cinco vitórias para cada lado, além de seis empates, o retrospecto entre as duas equipes mostra o equilíbrio do confronto. Havaí e Ponte Preta se enfrentam no estádio da Ressacada, às cinco horas da tarde. Bem, vamos lá então, vamos debater. Esse jogo estará na tela da Band, partida marcada para às cinco da tarde. Estarei na tela da Band, narrando e na Rádio Bandeirantes Roger Williams. Estreia neste sábado, jogaço em jogão, estreia narrando pela Rádio Bandeirantes. A transmissão da TV começa um pouco mais cedo, a partir das quatro e vinte. A Rádio Bandeirantes começa um pouco mais cedo também, né? O jogo está marcado para às cinco da tarde. E a partir das quatro da tarde, o Edu Pinheiro já estará no ar com concentração. E às cinco da tarde, Roger Williams estará transmitindo. Ele que é o novo contratado da Rádio Bandeirantes. Boa sorte, ele é experiente, ótimo narrador e estreia agora na Rádio Bandeirantes. Ótimo narrador, vale a pena. Vale a pena você que ainda não conhece muita gente, claro. Ele já tem uma carreira bastante longeva e consolidada. Mas, eventualmente, quem ainda nunca ouviu o Roger Williams, vale a pena ouvir. Grande narrador, narra na bola, vibrante. Tem muita técnica para narrar futebol e eu também quero desejar a ele uma grande jornada amanhã, uma grande estreia. E que fique aqui com a gente por muitos e muitos anos. Vamos lá, CH. Você que estará com o Roger Williams nos comentários pela Rádio Bandeirantes. O Tigrão está na TV. A sua expectativa para a Havaí Ponte Preta. Barroca, treinador, Christian, Potker. Então, é que a gente trabalhou sábado passado, né? ABC 2, Havaí 0. Circo dos Horrores à 15ª potência. Eu estou falando do futebol apresentado naquele jogo pelo Havaí. Só que esquece isso, hein? Esquece. Esquece. O Havaí vem aí com a faca entre os dentes e vai tentar, de qualquer maneira, ganhar da Ponte. Só que tem um detalhe. Detalhe. A Ponte está subindo de produção. Não dá para comparar ainda porque o Havaí está estreando o treinador e contratou meia dúzia de jogadores lá. Já vai ser um time diferente. Pode ter certeza disso. Agora, a Ponte demonstrou nos últimos jogos que ela está se organizando. E mais. Tem dois jogadores que, tecnicamente recomendados, vamos ver na prática. O Igor Torres e o André viajaram. Então, são mais dois jogadores à disposição do Felipe. Entre outras peças. Então, isso significa que o leque abre de opção e a tendência da dificuldade é diminuir. Tudo isso no campo teórico. Eu acho que a Ponte tem chance de fazer um jogo. O meio campo da Ponte reviveu. O meio campo da Ponte está jogando legal. Não está jogando uma sumidade. Mas, melhorou muito em relação ao futebol passado. Então, eu estou botando fé que a Ponte tem capacidade de minimamente trazer um empate para Campinas. Viu, Batista? E você, Tigrão? Também acho. Eu acho que um... Aliás, você acha que o CH falou do Igor Torres e do André. Você acha que eles começam jogando? Não. Eu acho que não. Não tenho informação. Estou dando opinião. Eu não começaria com nenhum dos dois. Não tiraria o Paulo Baia e o Tales do time de jeito nenhum. Ah, o Paulo Baia está no banco também, mano. Por quê? Ah, porque é o seguinte. São três na frente, não são? Tales, Eliel e Ratamoto. São os três na frente. Começa com o Ratamoto. Começa com o Tales. Bom, um cara que ganhou seis pontos em dois gols, dois jogos de 1 a 0. Uma sequência que a Ponte ainda não tinha no campeonato. Vem dando prova de que enfrenta bem goleiro, que sabe fazer gol. O Ratamoto tem um gol com a camisa da Ponte, Batista. Mas certo não é o que dá certo? Certo é o que dá certo e o certo que dá certo é começar com o Tales. Não, mas se começou com o Paulo Baia no banco, que ganhou dois jogos com ele entrando depois. Então, isso é o que deu certo. Mas esse negócio de raio, duas vezes no mesmo lugar, a Ponte já queimou a cota dele. Caiu duas vezes. Agora sai do raio. Começa com o cara. Eu começaria com o Paulo Baia, com o Eliel e com o Tales. O Tales já é titular. E não marcou nem um gol o Tales. E o Paulo Baia, que já marcou dois. Não é que marcou dois em dois jogos onde a Ponte perdeu de 5 a 1. Marcou um num jogo e outro. Não. Ele marcou dois e a Ponte ganhou os dois com os gols dele. Olha a importância desse cara. Então, eu já começaria com ele a partida. E quanto ao jogo, é um pega pra capar lá na ressacada amanhã. Porque o Havaí não pode sequer pensar em empatar esse jogo. O Havaí tem 11 pontos, Batista. A gente está dizendo aqui a todo momento que quem virar com menos de 20, menos de 20, o primeiro turno, está fadado a não se recuperar mais. Porque ele vai ter que fazer muito ponto pra chegar a 44 no segundo turno. Então, como é que o Havaí, faltando quatro jogos pra virar o turno, e ele com 11? Se ele vai pra próxima rodada, derrotado amanhã, ele tem mais três jogos. 9 com 11 e 20. Ele teria que fazer 100% pra fazer a miséria, pra fazer a sopa dos miseráveis, que é 20 pontos no primeiro turno. Então, ele não, pra fazer 100% de aproveitamento. E se ele ganhar o jogo de amanhã em mais três, aí ele faria 23 pontos. Então, a situação do Havaí é dramática, contratou, trocou comissão técnica, troca mais de técnico do que a gente de camisa pra vir aqui no programa. Já está no terceiro, começou com o Alex, não deu certo. Aí trocou, mandou o Morigno, não deu certo. Morigno, não deu certo. E agora vai o Barroca. Está trocando de treinador. Eu não consigo falar o nome desse cara. Morigno, é difícil falar isso. Morigno. Deixa eu tentar. Vai. Morigno. Como é que é, Matisse? Você está parecendo um Edu falando parafusadeira, pô. Não consegue falar. O Edu falou parafudeira. Não, aí não. Não, não falou isso, não. Falou. Falou, não. Falou. Aliás, o... Fecha o seu raciocínio aí, porque senão acabou o programa. O Edu é o velho do Rio e o Roger Williams, que estreia amanhã, é o novo do Rio. O cara da camisa que vendeu para ele já está mandando um lote para até 2030 de camisa. O que ele já fez para... O que ele falou dessa camisa hoje na rádio e na TV foi uma enormidade. A gente ganha pouco aqui, mas faz a rabazeira do cacete. O Batista, aponte com o empate. Eu acho que pode se dar por satisfeita, mas pode ganhar o jogo lá amanhã. E eu começaria com o Paulo Baia, sim. E não voltaria o Arthur, não. Começaria com o Maílton, não na segunda linha, não. Mas na primeira linha, sim. Matou?